Hoje estamos aqui na freguesia da Maia, uma freguesia virada para o mar, que tem como padroeiro o Divino Espírito Santo, fica na costa norte da ilha de São Miguel e pertence ao Conselho de Ribeira Grande. Hoje estamos aqui à conversa, numa particularidade, uma profissão que já está um pouco esquecida. Hoje vou estar à conversa com o Sr. José Carlos Rocha. Muito boa tarde, Sr. José. Boa tarde. É um prazer estar à conversa consigo. Primeiramente quero agradecer a disponibilidade da sua parte para estar a conversar connosco um bocadinho. O Sr. José Carlos tem uma particularidade, tem uma profissão que não se encontra já há muitos dias em dia, a profissão de sapateiro. Sr. José Carlos, gostava de lhe fazer uma pergunta. Quantos anos é que o Sr. tem? Tenho 69 anos. O Sr. tem 69 anos. E o Sr. é natural aqui da freguesia da Maia. A freguesia da Maia, Sr. Sim, Sr. Muito bem. Quanto idade é que o Sr. tinha, Sr. José Carlos, quando o Sr. começou a aprender a profissão de sapateiro? Aprendi, quando eu era 20 anos, tive um ano aprendendo, comecei a trabalhar com 21 anos. O Sr. começou a trabalhar já por sua conta com 21 anos? Com 20 anos, estive aprendendo um ano muito famoso. Sim, Sr. E tive um ano aprendendo e já comecei a trabalhar com 21 anos. E começou aqui já nesta oficina de onde o Sr. está hoje? Não sei o que fazer, nem aquela rua ali na chave, nem aquela rua naquela rua, não tem rua que a deixar ali. A direita, tu me travais, para me refletir ao vosso programa. Depois, eu te rio, te rio que vim para o centro de bairro. Seu Sr. Seu Sr. Seu Sr. E tu lhe? Dile a diga? Eu te rio que trabalhei para a Maia da Maia. Depois, eu te rio que para a Maia, depois vim para a Maia, depois se lhe para a uma... Mas sempre na profissão de sapateio. Sempre na profissão de sapateio. E sei que o Sr. sofreu, em criança, um programa como uma doença, não é? Uma paralisia infantil. Uma paralisia infantil. Quanta idade é que o senhor tinha quando isto lhe aconteceu? Minha mãe dizia que tinha três anos. Três anos, um banvinho. Isto trouxe-lhe, por sua vez, problemas físicos, não é? Eu fiz quando tomava a vó. Naquela época, ele sempre ia levar a roupa para ver com ele. Comanda que era uma coisa de roupa para ver com ele. Olha os que eu tinha vós, eu estava para a roupa para ver com ele. Eu fiz quando estava na roupa para ver com ele. Não era de roupa para ver com ele. Um ano, antes de sentar, ele não tinha uma palavra para ver com ele. Não é? Não é? Não era deavia quebear. Humas de falar, eu já era um barrigu. Então eu falava que em dia que eu tinha que falar de uma coisa de dificuldade. Mas assim... Isso era um... Você é um ano que eu falava que a gente está falando na roupa, Eu não tenho que fazer com a minha decisão, mas não tenho que fazer com a coisa, porque não tem que fazer com a minha economia, porque eu não tenho que fazer com a minha decisão de fazer isso. Mas eu estou aqui e estou aqui, eu estou aqui, eu vou aqui e estou aqui, ali, de ser vacilante a manovar-se que é uma inovação para trabalhar, conforto-o para trabalhar, e não pôs, por exemplo, para acabar a terra, não pôs, para impôs, não pôs, porque nesse serviço não havia tremendo, porque não estava nessa vida. Dado o problema de saúde que o senhor tinha, o senhor obrigou-se a envergar por esta profissão como uma profissão que está muito tempo aceitada, está mais calmo, não é? Mas eu não estava nesse serviço. Eu fui mexe-se no primeiro com nada, mas eu não estava no serviço mais velho. Eu trabalhava um dia de manhã, um dia de manhã, um dia de manhã, mais ou menos, às dez e meia, depois de ir para a missa, porque às vezes eles estavam todos trabalhando, que não estavam para a missa, um dia de manhã. É, o senhor é o juiz, é católico. Sim, sempre que se diga. E quando eu falo que o senhor lheira, ele nunca morna. Eu não sei. Você foi para a missa e vim para falar o que eu estou. Já tive um para o que eu não, mas eu falava isso. Lá eu disse que eu resisti, está garantindo, não é? E depois foi ele até vir nisso. Ah, assumiu vir para a paróquia, porque não gostava de vir as coisas que o padre aqui da paróquia da Maia dizia? Não, porque falava-me com o que eu estou. Não é negócio. Eu gostei para a missa e vim para a palavra de Deus. Muito bem, muito bem. Agora sempre que o senhor lhe disse que o senhor lhe disse que trabalhava até tarde. Quer dizer, quando começou a trabalhar, quando se estabelece por sua conta, havia muita procura por trabalho, muita procura pela arte do sapateiro, para pôr tacões, para pôr meias soas, para coser. E foi o cara de sol, foi o cara de sol de mulher, o sol de mulher foi obra também. Estava a sol de mulher e ainda tem aí. Só sim, ainda tem aí, sol de poder. Isso é a sol de, portanto, antigamente. Sim, senhor. Mas a navela está, eu tenho aqui, mas isto está, já ninguém quer isso. Não faz nem coisa disso. E nos dias de hoje, Dr. Carlos, a procura é menor. Nota que vem menos gente à procura do sapateiro. Mas é muito, muito menos gente, mas é muito, muito, é quase. Mas a semana passada me foi um, deu 3 pastas de 15 anos e fui uma mecila, aquele soco para aqui. Ah, aquela mecila que o senhor já me mostrou que foi para coser. Não, isso, na finita dele. Aquele soco está ali. Ah, aquele traque, senhor. Aquele mecil foi para pôr ter arbítulos. É um serviço de Dom Ler. Foi 4 arbítulos e o serviço de Dom Ler. 25, 30, 42, 42, 4 arbítulos. Arbítulos àqueles da cidade. Sim, senhor. Portanto, para sobreviver hoje desta arte, hoje já não é muito humilde sustante, não é? Sim, eu sempre fiz a minha pensão de validez, porque eu fiz a minha pensão de validez. Quando eu fiz a validez, eu vou ter comido. Eu vou ter uma pensão friquinha ainda. O que é que as pessoas procuravam mais, senhor José Carlos? Era o tacão, era a sola, era foar. Era foar, o carçal de semelhante, o carçal de semelhante. Estavam muitas meias solas. Muitas meias solas. Muitas meias solas. Muitas meias solas. Depois pensei para a borracha. Não sei o que eu fiz com o gol, pensei para a borracha. E muitos meias solas. Primeiro meias solas daqueles meias solas. Segundo meias solas. A meias solas, a gente estava aqui a falar há bocadinho, e o senhor disse-me que a meias solas tinha uma particularidade, precisava de ser trabalhada antes de ser corcoada, não é? E como é que o senhor fazia isso? Uma para a borracha! Um pouco. Um pouco, ele era uma pessoa que ele estava aqui. Um como o senhor pensava que estava aqui na terra, um margem solas e que eu queria saber ter paio. E é que tem que ter paio em cima? A praia então, em casa! Então eu tenho a relação de barracia, um margem solas e eu escolhi um margem solas que você estão gravando. Puxa ainda. Vamos medir o peiro daqui. Você pode fazer isso. Vou fazer isso. Mas eu não tenho que pagar isso aqui. Eu vou fazer isso aqui até nessa. a gente deixa assim daí é um pouquinho mais se Brasile a gente pôs aqui a gente pôte, quando eu pôtes O melhor tempo eu toque a gente pôte a brincar pra vir aqui a gente pôte a brincar Não é preciso fazer isso. Isso é muito difícil. E por que a sola é batida antes de ser colocada no coração? Porque a pessoa depois não foi batida. E se não andou, isso vai crescendo. Até porque o mundo é mais. Eu estava trabalhando de novo. Tinha dado uma limitação de um sapatê daquela mãe, acessou a nossa. Agora, eu percebo que a pessoa não tinha mais uma limitação de ter quase dois anos. E sabe que isso não foi batida. Lá, então, eu dei para a minha mãe ali, então eu tirei os meus céus, sabe-se que eu sou. E o senhor tinha feito? Eu tinha o óleo muito batido, e a mangueiro até ficou... Com uma curiosidade, sim, o senhor bate primeiro, para ele esticar, para quando forçou, já no calçado, ele não diletar para o tamanho do sapato que não ficar diferente. Para não ficar mais largo. Mais largo, sim senhor. Uma coisa muito interessante, uma particularidade, que se calhar as pessoas não tinham muito conhecimento, e fica aqui bastante explícito pela mão e pela voz do senhor José Carlos. O senhor tem uma outra particularidade, que o senhor coze o seu calçado à máquina, e também coze à mão, não é? Nom, demo para na sul... Isso sim. Pois assim, no chamado 55, de aproximadamente 5 aolich das��u勝ão. Não tava muito fundamental para câödição. Oh, essa questão! E ter uma linha prática, após vemos que assim sai r Tchim tem uma linha prática... Tem uma linha prática... Não tava à mão, Nelhon para a mão não, não tava tão errada, não tava nem assim. Não tava carapora, de boa san finished...! É bastante resistente para aguentar no calçado. Fala-se aqui na maia que o senhor fazia a sua própria linha. Há uma particularidade do senhor fazer a sua própria linha para coser, não é? Se nos puderem mostrar um bocadinho a gente agradecer. Muito obrigado. São três braços. E há cinco feis. Cinco feis outros. Segura, vai me dar um bocadinho? Não, eu vou te ver se é na... Fá se é por favor. Não dá um bocadinho. Não dá um bocadinho. Tá um bocadinho. Tá um bocadinho. Tá um bocadinho. Tá um bocadinho. Por favor. Então tu o mestre que lhe ensinou a profissão ensinou-lhe a fazer a liga tomba? Sim, tchau. A cadaployagem... Até a oportunidade de falar né... Você não tem a at importante. Para fazer aqui mesmo. Se queógava falar que everywhere era. Compre Captain, E agora ele só 생각을 com pessoas para o mundo. É uma arte que existe também um bocadinho de trabalho e perícia, cozinhas melindrosas feitas com muito jeito nenhum. As mochilas, Sr. Agora já não esquece, mas é preciso. Mas todas as molas que eu... Quando eu fiz a escolha aqui não, eu vejo muito o que fazer. Eu tive uns tempos e todas as molas aí arranjadas. Eu estou preocupando com a moda para terminar. Acontece, já vou fazer uma volta. Depois eu vou fazer as pontas. A palinha entra nessa vela. Nessa vela, eu vou fazer as pontas. Nessa vela fica no ar de cima. As calhas. Agora eu vou fazer as pontas. Portanto, parte da sua ferramenta o Sr. mesmo é que a faz, não é? Sim, Sr. O Sr. É que vale um pedido. Se não for, se não é para trabalhar. Vale um pedido que é para poder te cozer. Não dá para cozer, Sr. É que vai ver para mostrar que a palinha fica feita. Ok. E a própria cera também ajuda a deslizar quando está cozando, não é? Tem que ser assim mesmo. Mas a coisa que vai ser, né? Tem que ser, né? Tem que estar com essa pele. Tem que ser de que a gente se chama. Tem que ser de que ficar no arroba, né? Tem que ir, né? Tem, né? Tem que ser de que vamos fazer a palinha fica feita. Tem que ficar no arroba até. Tô, então quando vai começar, E esta serra, está algum nome específico, Sr. José? Está a serra de encerrar as linhas. Mas de encerrar as linhas, Sr. Senhor? Se não for visto, não se pode fazer, nem se pode fazer. Se não for, se não vai, se não se pode fazer. Está a começar a ver a linha e arrematar um instante e se faz a linha mais fruta. Se faz a linha mais fruta, se faz a linha mais fruta. Estava aqui no meu alvo, caí na caminheta, havia vindo 2,30 reais de sua voz. E o Sr. não tinha clientes só daqui da Maia? Não, tinha da Luma da Maia, da Azida, da Salga. Da Salga, do Conselho do Nordeste? Não, não tinha 500 reais de fundo. Não, tinha lá vindo com o Duma, tinha uma mulher, uma mulher da Salga aqui, mas a Duma não. De final da Zida, vinha também, porque lá não me dá para fazer ninguém. Não me dá para fazer ninguém. Não me dá para fazer nada. 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 Não me dá para fazer nada aqui. Não me dá para fazer nada. 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 E mesmo que seja só para, por exemplo, se ele quisesse ilustrar os papates, chegava aqui falava com o Sr. José, não é para fazer nada, só para limpar e ilustrar. O senhor também faz esse trabalho. Quando é para as festas, eu tenho que falar de três festas, uma inspecção, uma inspecção e dois anos. Na semana de festas, eu esperava muito se posicionava para dar atitude de lei. Eu guardava em seguida de três e quatro, um pouco de festas. Os dias mais próximos da festa, o senhor guardava para lhe estruar. O primeiro pouco de festas é de seguida, a quarta-feira. Está quente, está quente. Esse é só, é só para pegar-se, para te dizer. É muito e muito. Mas aí é um espectáculo que eu mando para as festas. Eu não encontrei para as festas, não posso para as leites, a luz é longa, não. Não dá a fute para viver, eu disse que morri de furo. Dê a razão que está acabando, já se encontram muitos e poucos sapateiros. A manda vir os seus materiais de lhes voa. O que foi que eu fiz aqui, já fiz aqui, lá em fui choqueiro, Eu conheço três e quatro, cinco e cinco, Eu disse que não. Isso é um problema, é muito grande para as festas. É Deus do que as duas e duas vezes que a gente, Vocês dizem para as duas vezes. Vocês são uma das boas? São um objetivo do que faze. Mas você é sozinho, você é isso. Mas você pode, tudo bem, você é um tipo de decimilir, Você está um pedaço de des mistério, Eu estou falando pra ver. Em Orange é de levantamento da Wafa, Mas não é o que eu não vou fazer, mas não é mais fácil. Mas é o que eu posso fazer, eu não sei, não sei. Não sei, não sei. É um fissinho, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei que eu tenho uma matriz de cidão. Eu não sei que eu tenho um degrés de 1. Eu não sei que eu tenho uma matriz. E ganha-me todo o preço, se eu não, certo. É que parece que é ver vender depois aos clientes, não é? Sim, eu disse que estou sendo aqui em Lisboa. Minha mulher que foi para Lisboa, tem uma netinha em Lisboa. Minha mulher que foi para Lisboa, tem uma direção de ler. Na casa é frio, olha. E então é de lá que o pessoal manda vir os seus assessores, muito bem. Mas é na mão de visar alguns, quase o mundo já manda vir, não é? Sim, se não há menos clientes. Exatamente, está a fazer um investimento de material. E estou-me falando é que a linha realmente dá um bocadinho de trabalho para fazer. A linha dá um bocado de trabalho. E isso, pois, fica com uma resistência boa no palçado, não é? Portanto quer dizer que dura bastante? Dura bastante tempo. Dura bastante. Para mim é que eu gostei de usar para utilizar a bolha de uma, sei lá, duas e meio. Porque não está bom. Mas é leve a limousa, depois eu já fiz aqui. Mas é cozido à mão. Exatamente. Então tem que colar o furador e depois o que é que é que... Absoluto. Eu tive só cinco horas. Não sei. É tão bom, né? Porque eu fiz aqui um cara que eu fiz um sinto. Um sinto. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tem ali que ia que ni eu peguei. Sim, eles foram muito ali. Está ali, é que ela era a sua sua ponte. Mas deixou aqui, a sua porta. Estava vier um ano. Não sei. Também tomou uma semana ali? Então vai vir. for uma vez, durante... Só cuidado para o... Só dito que, depois eu pegoi cigare représuir. Se agargo por cada uma semana, eu vi de sua ponte, se você já não é ver. O senhor gosta muito de assobiar, não é? Ah, bem, eu já me conheço de assobiar. O senhor gosta muito de assobiar. E corre aqui na Freguesia da Maia, aqui da costa norte de São Miguel, que o senhor gosta muito também de assobiar hinos. É conhecido por José Carlos do Assobi. É o José Carlos Sabater e José Carlos do Assobi. Está algum hino aqui do senhor Espírito Santo, que é o padroeiro da sua paróquia. O senhor sabe? É uma matriz. Sim, mas é a paróquia da Maia. É a paróquia da Maia. O senhor vai querer assobiar um bocadinho para a gente? Não, mas é verdade. Não faz mal, mas fica ao registro para a prosperidade. Eu tenho um bocadinho, porque é bom, porque é um bocadinho de São Miguel. Eu vou começar a dizer. Você pode assobiar quando quiser. É. Que está a casa todo aquele dia, filho. Eu, 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 eu. Eu tenho um bocadinho. Eu tenho um bocadinho. Eu vou fazer um bocos aqui, filho. Então, eu vou fazer um bocadinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só você subir, ou subir de boca, como a gente se vulgarmente chama, não é? Tchau, o início de São Cristo, o início de São Cristo, o início de São Cristo dos Milagres. Tchau, tchau. 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 Tchau.